As luzes da cidade me deixam sem sono As noites são mais frias no outono Baby me liga mais tarde eu te encontro Se arruma fica lindo aqui eu tô chegando As luzes da cidade me deixam sem sono As noites são mais frias no outono Baby me liga mais tarde eu te encontro Se arruma fica lindo aqui eu tô chegando Veja onde eu cheguei, olha só te esperei Fiz parecer fácil mas só eu seis camis que passei Se você me der a mão pode crer que vai dar pé Vamos remover montanhas e remar contra a maré Desmarquei o rolé de hoje só pra sambar com você Reparei nos detalhes e deixei acontecer Se o bicho pega não vão nos achar Mesmo que a inveja tente nos acertar Me diz aonde eu vou te encontrar Sei que não dá pra esperar mas essa vida tem me sugado Eu ando um pouco disperso e um tanto cansado As luzes da cidade me deixam sem sono As noites são mais frias no outono Baby me liga mais tarde eu te encontro Se arruma fica lindo aqui eu tô chegando Se a chuva cair deixa alagar nosso quarto em chamas deixa queimar Eu trouxe o vinho que tu gosta pra gente degustar Moqueca de banana da terra pro nosso jantar E se você disser que quer ficar eu faço do meu coração seu lar Na pista é só nós dois O que foca deixa pra depois Anseio pelo que vem após a sós Dois sós Quando você me toca a sanha desperta O mundo tá disponível pra gente só se entrega As luzes da cidade Só se entrega As luzes da cidade Só se entrega As luzes da cidade me deixam sem sono As noites são mais frias no outono Baby me liga mais tarde eu te encontro Se arruma fica lindo aqui eu tô chegando As luzes da cidade me deixam sem sono As noites são mais frias no outono Baby me liga mais tarde eu te encontro Se arruma fica lindo aqui eu tô chegando E eu tô chegando E eu tô chegando